Olá, meus amores dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Saudades das nossas videoaulas. Esta videoaula tem um sabor todo especial, gente. Ela está resgatando a primeira unidade. E aí nós vimos em sala de aula alguns conteúdos, nós fizemos diversas atividades e resgatamos os seguintes conteúdos. O sistema de numeração decimal, nós falamos um pouco sobre o nosso sistema, o nosso sistema indo-arábico, falamos um pouco sobre os sólidos geométricos, sobre os números romanos, sobre antecessor, sui-sucessor e também trabalhamos algumas situações-problemas envolvendo as duas operações de adição e subtração. O sistema de numeração que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, é o sistema de numeração decimal. Ele é um sistema que utiliza 10 alvarismos diferentes, ele é considerado um sistema de base 10, por ele utilizar esse sistema de formar vários e vários números a partir dessa base, que são os números que vão de 0 a 9. Esse nosso sistema numérico, ele foi criado pelos hindus e ele foi divulgado pelos colos árabes. Nós vimos que esse sistema de numeração, ele surgiu da necessidade que o homem tinha, o homem pré-histórico, de fazer contagem. Então, a partir daí, ele começou a fazer os seus registros e, com o passar do tempo, ele criou esse sistema numérico, os povos hindus, e ele foi divulgado, levado para todas as partes do mundo pelos povos árabes e, por isso, ele é chamado de sistema indorado. No nosso sistema de numeração decimal, nós utilizamos como referência o material dourado, onde cada cubo representa a unidade. Quando nós temos um grupo de 10 unidades, trocamos por uma dezena, que é um conjunto de 10 unidades. Ao adquirirmos 10 dezenas, podemos trocar por uma placa, que é a centena, e ao adquirirmos 10 centenas, nós trocamos por uma unidade de milhar, que é a representada por um cubo grande, como nós já aprendemos isso. Nós estudamos no sistema de numeração romano, que é diferente do nosso sistema, os alvarismos romanos, eles são utilizados em letras que representam quantidades, onde a letra I representa uma unidade, a letra V representa cinco unidades, a letra X, dez unidades, L, cinquenta, C, cem, D, quinhentos e N, mil. Diferente do nosso sistema numérico, os símbolos I, X e C, dentro do sistema de numeração romano, eles só podem ser repetidos três vezes seguidos. Estudamos também, em nossas aulas pré-pandemia, os sólidos geométricos, que também são chamados de figuras geométricas. Tridimensionais. Por que eles recebem isso, não? Porque eles possuem três dimensões, que eles possuem altura, largura e comprimento. Diferente das figuras geométricas planas. Esses sólidos geométricos, eles são separados, eles são classificados em dois grupos, os grupos dos políedros e o grupo dos não políedros, que são chamados de corpos redondos. Como diferenciar esses sólidos geométricos? Todo políedro, ele tem esses elementos principais, que são as faces, as arestas e os vértices. E os corpos redondos, eles são formados por partes curvas, por partes arredondadas. Dentro dos sólidos geométricos políedros, nós vimos que eles possuem face, vértices e arestas. O que são faces? São cada lado de um sólido, de um políedro. Arestas são as retas, que unem os sólidos geométricos. E os vértices são os pontos de união das arestas. Quando você observa os sólidos geométricos políedros, eles são formados por segmentos de reta. Vai ficar fácil de você identificar, de você separar esses dois grupos, políedros e corpos redondos. Quais são os principais políedros? Cubo, pirâmide, paralelopípedo e príncipe. Dentre esses, você vai encontrar pirâmides com base retangular, pirâmides de base triangular, pirâmide de base quadrangular, prisma de base triangular, quadrangular e etc. Então, esses são os principais políedros que nós estudamos. E os principais corpos redondos, que são aqueles que possuem uma superfície curva. Nós vimos a esfera, o cilindro e o cúmulo. Então, como representar esses sólidos geométricos através de uma representação plana? É como se você pegasse uma caixa, por exemplo, uma caixa de sapato e você fizesse a planificação. Você pegasse um cone, um rolo de papel de inco e você desmontasse, você teria a planificação do cilindro. Então, planificar é você representar esse sólido geométrico em situações de planificação, em situação plana. Fizemos uma atividade, revivemos a decomposição através da soma, através da adição, onde o número 116 é formado por 100 mais 10 mais 60. Então, nós temos a ordem da centena, dezena de unidade. Nós escrevemos o extenso, que é a escrita da leitura dos números, fizemos o antecessor e o sucessor, o que é o antecessor? Na sequência numérica, na reta numérica, o antecessor é aquele número que vem imediatamente antes de um número e o sucessor é o que vem imediatamente depois. Então, vamos observar no exemplo da letra A, 118 é o antecessor de 119 e 120 é o sucessor de 119. 247 é o antecessor de 248, 249 é o sucessor de 248. O antecessor, antes, o sucessor, depois. No quarto quesito, nós fizemos, escreva VOF, de acordo com as afirmativas, um polídero é formado por faces, por vexes e arestas, verdadeiro. Os cubos são políderos, verdadeiro. As esferas são políderos, falso. As esferas são corpos redondos. O cone e o cilindro são corpos redondos, afirmativa verdadeira. Qual dos objetos abaixo lembra o cilindro? Uma bola de futebol? Não. A bola de futebol lembra a esfera. O tijolo lembra o paralelo de cílindro. O dado lembra o cubo. E a data de refrigerante lembra o cilindro. O número correspondente a 4 unidades de milhar, 2 centenas, mais 7 dezenas, mais 5 unidades, é 4.275. A Aninha arrecadou até 75 pacotes de fraldas descartáveis e a Eduarda arrecadou 58. Quantos pacotes a Aninha arrecadou a mais do que a Eduarda? E aí nós fazemos uma operação de subtração, né? Muita gente vai pensar assim, eita, a senhora falou a mais, mas aí você está calculando a diferença. Numa loja de brinquedos, há 678 bonecas no estoque. No mês passado foram vendidas 148 bonecas e neste mês 220. Quantas bonecas restam no estoque? E aí você faz primeiro uma operação, né? De adição, você pode somar 148 mais 220 e subtrair do total, né? E aí você encontra 310 bonecas restam no estoque. Essa foi a nossa primeira atividade do resgate da nossa primeira unidade. A outra atividade, na segunda aula de matemática, foi uma segunda revisão, ainda resgatando a primeira unidade. O número está escrito no sistema de numeração romana. Como é escrito este número, né? Como é que ele é representado no nosso sistema de numeração decimal, o número 15? Escreva os números romanos, né? O 10, 1x. O 30, 3x. O 12, x, 2i. 25, 2x, v. O número 5, v. E o número 6, v. A soma do antecessor de 251 com o sucessor de 999 é... Então, quem é o antecessor de 251? 250. O sucessor de 999, 1.000. 1.000 mais 250, 1.250. Em uma escola, há um total de 1.945 alunos. Sabendo que 853 são meninos, meninas, quantos meninos estudam nessa escola? 1.092 meninos. Você fez uma operação de subtração para calcular a diferença. A professora Tereza pediu que a turma do terceiro ano escrevesse um número formado por 3 unidades de milhar, mais seis centenas, mais duas dezenas e mais sete unidades. Que números eles escreveram? O número 3.625. No quarto de Marcos, há 145 livros. Ele resolveu doar 60 livros para a biblioteca do bairro. Com quantos livros Marcos ficou? 85. Sou um por livro. Tenho seis faces, 12 arestas e oito restes. Quem sou eu? O cu. E aí, em seu caderno de desenho, você pesquisou e colou imagens de objetos do seu dia a dia que lembram o cubo, o cone, o cilindro, a esfera e o paralelete. Então, assim nós concluímos nessa primeira semana de resgate da primeira unidade, onde vocês se prepararam para fazerem no nosso portal, no portal do aluno, as atividades do quiz, que são atividades avaliativas. Vocês terão uma semana, iniciamos hoje, na sexta-feira, liberamos as questões do quiz. Começamos hoje, segunda-feira. Você tem até a próxima sexta-feira para fazer a conclusão dessas questões, para que na próxima semana, no período de 31 de agosto a 4 de setembro, nós iremos fazer o fechamento desta primeira unidade. Estudem, empenhem, estudo e esforço. Esse é o nosso caminho, que é o caminho certo para uma boa educação. Boas avaliações.